Fala, galera! Seguindo com os maiores heróis da nossa história, vamos falar agora de uma heroína. E não é uma heroína de guerra, não, porque ser herói da humanidade não é só ir pra batalha e morrer heroicamente, mas você também pode ser um herói através das suas pesquisas revolucionárias, que desde que sejam feitas até hoje, ajudam a salvar milhões de vidas. E hoje é dia de falar da incrível Marie Currie, uma das maiores cientistas da nossa história, que fez pesquisas incríveis sobre a radioatividade. Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, dois, descobriu os elementos polônio e rádio e ajudou na invenção das máquinas de raio-x e botou as máquinas pra trabalhar na primeira guerra. Bora ver tudo isso sobre uma mulher incrível, uma inspiração, mas antes, machadada no like, aquela caramba toda. Mas eu vou te pedir uma ajuda, considere se tornar membro do Caverna Medieval. Isso vai me ajudar demais a continuar produzindo esses vídeos incríveis que você vê aqui no Caverna. Verdadeiros documentários, obrigado pela sua ajuda. Maria Salomea Skutodowska, que só depois que casou virou a Marie Currie, nasceu em 7 de novembro de 1867, em Varzóvia, na Polônia, e era a mais nova de cinco irmãos. O seu pai era professor de matemática e física, só que sua mãe morreu de tuberculose quando ela tinha apenas 10 anos, fazendo que, enquanto criança, Marie Currie se espelhasse na pessoa que ela tanto admirava, o seu pai. Ela tinha uma mente muito brilhante, cara. Tem uma história que, com quatro anos, ela aprendeu sozinha a falar francês e russo, além dela se destacar na sua escola, ganhando, aos 16 anos, uma medalha de ouro. Mas mesmo sendo uma das melhores alunas da sua escola, Currie não podia ir pra universidade. Marie, né, que ainda não era Currie, não podia ir pra universidade de Varzóvia, onde ela podia estudar o que ela amava, matemática, física, química e tudo mais. Só porque ela era uma mulher. Então, ela teve que ir pra uma universidade flutuante, uma universidade meio que improvisada, uma universidade adaptada, que tinha um monte de aulas informais e clandestinas pra mulheres. Então, tentavam dar um jeito de organizar uma universidade, mas ela não era oficial. Na Polônia, que na época fazia parte do Império Russo, as mulheres eram literalmente proibidas de irem pra universidade, cara. Fazendo assim com que Marie e a sua irmã sonhassem algum dia, uma das irmãs, né, dos cinco, ela e uma irmã, elas sonhavam em um dia poder sair dali e estudar num lugar oficial e ganhar um diploma de verdade. O problema é que Marie e a sua irmã eram pobres pra caramba, elas não tinham grana pra estudar fora, não conseguiam bancar uma vida fora ali da onde elas moravam. Então, sem desanimar, com a coragem de progredir, as duas irmãs fizeram um acordo. Marie sustentaria a sua irmã no colégio, enquanto elas estavam no colégio, e depois elas se mudariam pra algum outro país, e aí a irmã faria a sua parte e sustentaria Marie enquanto ela estudava na universidade. Então, Marie sustentava essa irmã dela durante o colégio e depois a irmã sustentaria ela na universidade. Na primeira parte do trato, Marie trabalhou como tutor e governanta por cinco anos, conseguindo estudar por conta própria no seu tempo livre. E o que ela estudava, como eu falei, física, química e matemática. Cara, ela amava isso, só que era na época o que tinha de mais atual. A ciência do momento era estudar física e química e a matemática, pra você conseguir entender e explicar e estudar as outras duas. Marie queria absorver tudo o que ela podia. E falando em estudar, eu já falei muito aqui nos vídeos sobre a estratégia com cursos, mas eles não oferecem apenas cursos pra concurso público não, cara. Você não gosta de concurso público? Mano, a estratégia tem curso pra qualquer coisa que você precise fazer prova. Eles têm curso pra área de policial. Você quer ser policial ou crescer na carreira policial? Eles oferecem cursos pra você progredir na carreira. Carreira militar tem também. Carreira jurídica. Cara, você quer ser juiz, seguir nessa carreira jurídica? Beleza. Ah, não quero ser juiz, eu quero ser advogado. A estratégia com cursos tem curso pra você passar na prova da OAB, que sem a prova da OAB você não pode exercer o seu ofício de advogado. Eles têm até cursos pra preparar você pro vestibular. Então, qualquer coisa que você quer fazer, quer estudar física, química, matemática, em O, Marie Curie, é só você clicar agora no primeiro link aqui embaixo, ir pra estratégia com cursos e, meu, ver os cursos que ele tem pra qualquer vestibular, pra qualquer coisa. Cara, você vai passar onde quer que você precise passar. Existe uma prova entre você e o seu sonho? A estratégia com cursos vai te ajudar. Os caras têm curso pra tudo. Como eu falei, é o primeiro link aqui embaixo e escolhe o seu curso. E bora voltar pro vídeo. Em 1891, foi a vez da irmã cumprir a sua parte do acordo, a Brônia. Então, Marie e Brônia se mudam pra Paris, pra França, onde Marie foi estudar na prestigiada Universidade de Sorbonne. Ela se dedicou dia e noite aos estudos. Incansavelmente, ela estudou sem parar. E praticamente as duas passaram fome, já que elas não conseguiam muito dinheiro. Então, elas sobreviveram muitos anos à base de pão com manteiga e chá. O que deixou as duas muito fracas e doentes. Então, frequentemente, elas ficavam doentes. Mesmo assim, as duas não desistiram. Marie Curie tinha sede de conhecimento e era uma mulher forte. Com muito esforço e dedicação, ela conseguiu terminar o seu mestrado em Física, em 1893, e se formou um ano depois em Matemática. Em 1894, ela voltou pra Polônia, porque ela gostava do seu país. Ela tinha amor ao seu país de origem. Ela queria trabalhar no campo da ciência, lá na Polônia, em Varzóvia. Mas nenhuma universidade aceitou ela. Lembra? Ela era mulher. E na Rússia, no Império Russo, as mulheres não podiam ser cientistas, não podiam estudar. Um absurdo. Então, ela teve que abandonar a pátria amada e voltou pra Paris, voltou pra França. Em 1895, ela conheceu, trabalhou e se casou com o seu amor, o amor da vida dela, o francês Pierre Currier. Então, finalmente, Marie se tornou Marie Currier por causa do seu marido, Pierre Currier. O Pierre Currier tinha um pequeno laboratório bem zoado, bem sujo, mas era o que a Marie conseguiu achar na época, antes de se casar com ele. E lá, ela fez várias pesquisas. A principal, ela pesquisou alguns tipos de aços e as suas propriedades magnéticas. Eles se tornaram uma dupla imbatível na ciência. Antes das grandes descobertas, em 1897, Marie e Pierre tiveram a sua primeira conquista, como casal. A Irene, a sua primeira filha, que depois, lá na frente, em 1925, também virou doutor em química e, junto com a sua mãe, começou a trabalhar no estudo da radioatividade. E ela, a filha, ganhou um prêmio Nobel, por isso, depois, em química. Em 1898, Marie Currier, junto com seu marido, o Pierre, e com um eletrômetro, um aparelho que servia para medir a carga elétrica, que foi o Pierre e o seu irmão que descobriram, eles descobriram um novo elemento radioativo, o polônio, que, como você deve ter imaginado, tem esse nome em homenagem ao país, à terra amada, à pátria amada de Marie, a polônia. Então, ela amava a polônia. Ela descobriu um novo elemento químico e deu de presente o nome do elemento de polônio, mesmo a polônia tendo rejeitado ela. Nesse mesmo ano, os casais também descobriram outro elemento da tabela periódica, o rádio, que mudaria para sempre a nossa história. Só que não parou aí, não. Em 1902, ela descobriu os princípios da radioatividade, fazendo seus próprios experimentos com raios de urânio. Mano, ela botava a mão dela na radioatividade. A gente vai vendo daqui a pouco como isso prejudicou ela. Então, ela descobriu que os raios radioativos, a radioatividade, era constante, não importando o que tivesse no caminho, a condição ou a forma do urânio. Então, ela descobriu que saíam coisas da estrutura atômica do elemento. E, assim, ela criou um novo campo de estudos, a física atômica. Você pode pensar hoje que a radioatividade só serve para fazer bomba atômica, guerras, ou, no máximo, fazer lá uma usina de eletricidade por radioatividade ali. Mas, muito pelo contrário. Sem a radioatividade e esse estudo todo, todos os estudos subsequentes desse campo da radioatividade, da física atômica, hoje, muitas tecnologias que a gente usa simplesmente não existiriam. A medicina, cara, seria muito pior. A medicina não seria nada como a gente conhece hoje. O seu computador, o seu celular que você está me assistindo aqui, não teria, não. Nem o Waze você poderia usar. Você não teria nenhum equipamento no espaço, porque no espaço tem radioatividade. Se você não considerar e não se proteger da radioatividade no espaço, nada funcionaria. Foi nesse mesmo ano que os Curriers, o casal, anunciaram que eles tinham produzido um decigrama de rádio puro, ou seja, começou a produção de material radioativo. Eles demonstraram a existência desse novo elemento químico, que era único. E, por isso, eles ganharam uma medalha da Royal Society, uma importante sociedade científica do Reino Unido. Mas, só um ano depois, em 1903, é que Currier ficaria finalmente mundialmente, internacionalmente conhecida, quando os dois, ela e o Pierre, ganharam o prêmio Nobel de Física pelas suas descobertas sobre a radioatividade, sendo a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Cara, ela foi a primeira mulher na história que ganhou um prêmio Nobel. E é óbvio, ela virou, da noite pro dia, uma celebridade mundial. E um grande exemplo para as mulheres do mundo, pela sua resistência, perseverança e sede de conhecimento. Mas, toda a felicidade de Currier acabou em 1906, porque o seu marido morreu atropelado por uma carruagem. Isso fez com que ela passasse a ficar numa grande tristeza, ele entrou numa grande depressão. E, além do luto pelo marido, ela ainda tinha que enfrentar sozinha o desafio de ser a primeira mulher professora na Universidade de Sorbonne, ou seja, né, quando você fica famosa e tal. Não é só bônus, vem também o ônus. E ela estava sozinha, porque ela sempre foi, ela sempre fez as coisas junto com o marido. Mesmo com todos esses desafios, os desastres na vida dela, ela não se deixou abalar. Ela lutou como uma guerreira, uma heroína, e deu aulas, e ainda manteve as suas pesquisas e estudos firmes e fortes, ganhando, em 1911, outro prêmio Nobel, dessa vez de Química, pela descoberta do rádio e do Polônio, se tornando assim a primeira pessoa, e não é a primeira mulher, primeira pessoa, homem ou mulher no mundo, que ganhou dois prêmios Nobel em duas categorias diferentes. Agora não sei se fala prêmio Nobel, então é prêmios Nobel. Ela ganhou dois prêmios Nobel em duas categorias diferentes. Ela foi o primeiro ser humano a conseguir isso. Você pensa, o povo então amava ela, a mídia exaltava ela como uma mulher forte, uma mulher maravilhosa. Assim como hoje, a imprensa adora martelar prego que se destaca. Então vazou uma história lá, que ela estava se relacionando, tendo um caso com o ex-aluno do marido, só que o cara era casado. Então a imprensa vazou essa história e macetou ela, detornou ela. Mano, acabou com a moral dela. Mesmo com esse escândalo, e ela sendo mulher, a reputação dela continuou intacta no meio científico. E poucos meses depois, ela participou com outros cientistas famosos, na discussão de várias descobertas revolucionárias da física. E dentro desse grupo estava Albert Einstein e Max Planck, e eles estavam no Congresso Solvay de Física. Cara, tem uma foto muito famosa, que você já deve ter visto, com os maiores cientistas, os maiores gênios da história, uns em pé, outros sentados. Foi nesse Congresso de Física que essa foto foi tirada. O Luan vai por essa foto maravilhosa. E Marie Curie estava lá junto. Ela era um gênio, junto com outros grandes gênios da história, que se não fossem essas pessoas, hoje a gente não teria nada, nada, nada do que a gente tem. Pouco tempo depois, Marie Curie teve que de novo provar o seu valor para a humanidade. Ela não tinha paz. Mas não apenas ela teve que provar, o mundo todo passou por uma provação. Em 1914, aconteceu, estourou a Primeira Guerra Mundial. E a França, onde a Curie morava e fazia seu trabalho, suas pesquisas, entrou logo de cara na guerra, ela na parte da guerra, fazendo com que ela fosse para os campos de batalha. Mas não lutar, ela se dedicava noite e dia para ajudar os feridos em combate. Ela simplesmente criou aparelhos de raio-x que podiam ir até o front, salvando milhares de vidas. Esse trabalho incrível, como heroína da humanidade, rendeu a ela o cargo de diretora do Serviço de Radiologia da Cruz Vermelha. Então ela montou o primeiro centro militar de radiologia da França, comandando a instalação de 20 veículos de raio-x móveis. Então tinha um aparelho de raio-x móvel num veículo. Eles se chamavam Petit Courier, em sua homenagem aos pequenos couriers. E mais, além disso, ela fez mais de 200 raio-x, aparelhos de raio-x, em hospitais de campanha avançado. Só no primeiro ano de guerra, junto com o médico militar e com a sua filha Irene, ela salvou milhares de vidas. Além disso, ela criou uma agulha que tinha radônio. E essa agulha servia para esterilizar os tecidos humanos infectados. Ou seja, ela salvou mais milhares de pessoas de não morrerem de infecção quando se feriam, tomavam tiro e etc. Além de todas as suas descobertas incríveis e do seu heroísmo em ajudar as pessoas na guerra, Marie Curie também ajudou, dando grande equipamentos para a França. Ela financiou a França com o dinheiro do próprio bolso. Ela até tentou vender uma medalha de ouro, a medalha que ela ganhou no Prêmio Nobel, para tentar arrecadar fundos. Ela falou assim, mano, eu vou vender aqui meu Prêmio Nobel, mas ela não conseguiu porque o Banco Nacional da França não aceitou comprar a medalha do Prêmio Nobel dela. Depois que Curie lutou noite e dia sem descanso, a guerra finalmente acabou em 1918 e ela virou uma heroína, não apenas por causa da química, da ciência, mas porque ela foi lá para o fronte ajudar a salvar milhares de vidas. Cara, uma heroína sem tamanho. Mas, infelizmente, foi logo depois do fim da guerra que Curie começou a ter vários problemas de saúde. Ela teve um negócio chamado catarata dupla, causada pelas suas experiências em radiação. Então, ela se expunha muito à radiação para fazer os testes, para fazer ali as suas pesquisas e a radiação, como vocês sabem, ela vai zoando o corpo e ela teve essa doença. Só que isso não abalou ela. Essa mulher era uma fortaleza. Agora, Marie Curie passa a usar a sua fama para conseguir arrecadar dinheiro para novas pesquisas científicas, o que levou ela para os Estados Unidos e lá ela foi recebida por dois presidentes. Ela foi recebida com honrarias na Casa Branca. O presidente Harding recebeu ela em 1921 e o presidente Hoover em 1929. Mas não foi só para os Estados Unidos que ela foi, não. Ela também veio aqui para o Brasil. Marie Curie veio para o Brasil. Ela ficou dois meses entre 15 de julho e 28 de agosto de 1926, onde deu 12 palestras por todo o país nesse período. E ela foi tratada como celebridade. Ela deu entrevista para vários jornais, mesmo não gostando muito, porque ela causa aquele escândalo. E ela até visitou o Instituto Butantan em São Paulo. Uma coisa que impressionou muito os brasileiros é que mesmo ela sendo mundialmente famosa, internacionalmente conhecida, Marie Curie era uma pessoa muito simples, muito humilde. Ela se vestia de qualquer jeito e ela não se importava muito com a sua aparência. Ela se importava muito com o seu trabalho, com a sua ciência, com a sua caridade e pouco com a sua aparência. Isso era tão verdade que o famosíssimo Albert Einstein uma vez disse que ela era a única pessoa do mundo que não se corrompia pela fama. Uma verdadeira heroína. E como todo bom gênio, depois de uma vida incrível e cheia de desafios, vitórias e reconhecimentos, infelizmente, Marie Curie morreu em 4 de julho de 1934, aos 66 anos, e ela morreu de um negócio chamado anemia aplástica, que é uma doença rara que destrói as células-tronco da medula óssea. Ou seja, ela simplesmente morreu por causa da radiação. Ela morreu por causa da sua paixão. A radiação que ela absorveu durante toda a sua vida de pesquisas destruiu as células-tronco da sua medula óssea. Ela morreu de pouco a pouco, enquanto ajudava milhares de pessoas e milhões de pessoas até hoje. Pra você ter noção do quanto de radiação a Corrêa foi exposta, quanto ela tomou de radiação, os cadernos de anotação dela, que ela usava pra anotar o resultado das suas experiências, são tão radioativos que eles tiveram que ser armazenados numa caixa revestida de chumbo na França. Os cadernetas que ela anotava as coisas pra não serem destruídos, tiveram que ser guardadas em caixas de chumbo. E esses cadernos vão ter que ficar lá por pelo menos 1.600 anos até a radiação cair a níveis saudáveis, né? Níveis que podem ser colocados no museu pra todo mundo ver. Corrêa é lembrada até hoje como uma das maiores cientistas da nossa história, uma inspiração pra todas as mulheres do mundo. Em 1995, os restos mortais dela e do seu marido foram enterrados no Panteão em Paris, onde lá também ficam os restos mortais das maiores mentes da França. Ela foi a primeira mulher a ser enterrada lá. Em 2017, o Panteão fez uma grande exposição pra homenagear ela pelo seu centésimo quinquagésimo aniversário, mostrando a sua história de vida e as suas descobertas incríveis. Aliás, falando em França, a moeda de 50 centavos da França tem o rosto da Marie Curie estampado. Além de todas essas homenagens, vários filmes, quadrinhos, livros e séries já foram feitos pra homenagear a sua história e o seu heroísmo. Engraçado que na famigerada abertura das Olimpíadas agora em Paris, eu não vi nenhuma referência a essa heroína francesa e do mundo. Preferiram mostrar outras merdas ou outras coisas bizarras. E contra essa caralhada toda que eu estou fazendo uma série sobre os grandes heróis da humanidade, pessoas que ajudaram o mundo a ser muito melhor e servem de exemplo, de inspiração para todos nós hoje em dia. Os últimos heróis que eu falei foram os brasileiros, os pracinhas da FEB que lutaram bravamente contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. É só clicar nesse vídeo aqui pra ir direto pra lá. Falou! Vou rodar de verdade hoje. Falou! Falou!